Cidade Universitária, as principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. Cidade Universitária, Cidade Universitária. Intercâmbio entre África e Brasil é tema de palestra na UFMA. E saiba também, segue aberto o prazo para submissão de trabalhos da revista Bibliomar. Eu sou Rafaela Martins e o Cidade Universitária começa agora. Curso de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Maranhão realiza a roda de diálogos. Acompanhe os detalhes na matéria com Anderson Rodrigues. Intercâmbio. Pode ser considerado intercâmbio toda viagem na qual o foco principal de quem embarca seja adquirir conhecimentos interculturais através de experiências em outro país. Partindo de pensamentos como este, a Universidade Federal do Maranhão promoveu nesta quinta, 28, a roda de conversa Diálogos Diaspóricos, relatos de experiências acadêmicas, política e cultura de pesquisadores africanos no Brasil e de pesquisadores brasileiros em Cabo Verde. O encontro foi organizado por estudantes africanos e pelo curso de licenciatura interdisciplinar em estudos africanos e afro-brasileiros da UFMA. E buscou promover um diálogo entre a comunidade acadêmica e a sociedade. Jonas Borges, estudante de licenciatura em estudos africanos e afro-brasileiros, frisou como foi vivenciar o intercâmbio e como isso agrega em sua carreira. A experiência em Cabo Verde, particularmente para mim, como estudante, como pessoa, foi de extrema importância, porque foi um momento onde nós, enquanto curso, pudemos conhecer uma realidade da qual a gente passou quatro anos estudando, que é a questão africana, e ter a oportunidade de ir a Cabo Verde, de passar 15 dias vivenciando com a comunidade acadêmica, vivenciando com a comunidade urbanas, comunidades rurais. Isso nos proporcionou esse diálogo entre dois povos, isso nos proporcionou interagir com o conhecimento teórico que é acumulado nesses quatro anos aqui do curso. Um dos principais objetivos do evento foi compartilhar experiências vividas por pesquisadores africanos que estão na UFMA e pesquisadores maranhenses que estão na Universidade de Cabo Verde. O coordenador do evento e doutorando em políticas públicas da UFMA, Marcelino Mendes Soares, relata a importância do momento. Esse é um espaço, de qualquer forma, que vai somar na minha vida pessoal e acadêmica que futuramente na minha vida profissional. Eu acho que aqui eu vou aprender com diferentes sensibilidades, porque aqui está uma diversidade de visão. Então, de qualquer forma, isso vai me auxiliar na minha vida pessoal e acadêmica. A professora e doutora Kátia Regis e coordenadora da Universidade Federal do Maranhão do curso de licenciatura em estudos africanos e afro-brasileiros comentou sobre os trabalhos de campo da teoria à prática. Foi muito interessante porque nós partimos da concepção nos estudos africanos e afro-brasileiros que é importante para a graduação de um estudante que vá se debruçar sobre a temática um conhecimento real da África, com todos os seus desafios, suas potencialidades, suas contradições, para além daquilo que a gente observa por meio da análise da literatura sobre a temática. Então, é importante que nós, estudantes, tenhamos contato justamente com um dos países africanos para poderem observar aspectos culturais, econômicos, sociais, políticos, religiosos e inocuos. Com a reportagem de Newton César, Anderson Rodrigues para o Cidade Universitária. Fique ligado! Fique ligado! Você já ouviu falar da revista Bibliomar? A publicação busca contribuir para o incentivo da distribuição de conteúdos científicos voltada para a área de biblioteconomia e relacionadas. A elaboração da 18ª edição está a todo vapor e continua com prazo aberto para envio de trabalhos. As diretrizes e regras de submissão online estão disponíveis no site periódicoseletrônicos.ufma.br Lá você clica na edição Bibliomar e é direcionado para o portal da revista. Fique atento! A submissão de trabalhos para a revista Bibliomar segue até o dia 15 de maio. Mais informações você consegue através do endereço eletrônico bibliomar.ufma.br Você tem dicas ou sugestões? Envie para a gente pelo e-mail radios.ufma1 arroba gmail.com Siga também nosso perfil no Instagram, arroba radios.ufma. O programa de hoje teve coordenação de Marcos Belfort e edição de áudio de Anderson Rodrigues. Eu sou Rafaela Martins e o programa de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima edição! Você ouviu Cidade Universitária. Cidade Universitária. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.